Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha aqui de novo, eu sou o professor Roberto Neves, beleza? Olha, hoje eu quero mostrar para vocês este meu outro violão, também da Yamaha, tá certo? O Yamaha C70, valeu? É um violão que eu uso para o meu trabalho na escola, né? Eu sou professor de música, de musicalização, eu trabalho com crianças e é o violão que eu utilizo nas minhas aulas, valeu? É um violão bacana, um violão bom, um violão que é indicado para iniciante, né? Você que está começando, que quer aprender a tocar violão, beleza? É um violão muito bacana, muito bom mesmo. Olha o som dele, beleza? E assim, vou falar um pouco das configurações deste instrumento, valeu? É um violão C70 da Yamaha, beleza? Ele tem o corpo, o tampo e os lados de fundo em laminado, madeira laminada, valeu? O tampo dele é em spruce, laminado, beleza? O corpo dele é em meranti, meranti que é os lados de fundo em meranti, beleza? A escala é em jacarandá, valeu? As tarraxas são douradas também, afinam bem, sustentam a afinação, valeu? O Cavalete também é em jacarandá, valeu, galera? Você vê que o rastilho, o rastilho e o nut, não são de osso, são de plástico, mas é de uma boa qualidade, beleza? Portanto, é um violão bacana, que eu indico para quem quiser iniciar os estudos de violão. É um violão versátil, muito versátil, você pode tocar desde o Chorinho. Vai minha tristeza Música erudita, né? Você pode tocar música erudita também. Música um violão bacana, um som que eu indico para quem quiser iniciar os estudos no violão. Valeu, galera! Um abração, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe bastante este vídeo. Valeu, galera! Um abração e até a próxima! Fui!